Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 150 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, mas primeiro eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo, muito obrigado a todos pelo like Mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí, porque like é de graça e incentivo, eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, pra pegar o item aqui é o seguinte, você vai ter um tempo de 5 minutos, quando zerar o tempo ali de 5 minutos vai ter uma roleta Vai ter uma cor, se cair na cor que tá ali, beleza? Você vai tá ganhando o item, vai ter uma corzinha em cima ali, você vai rodar a roleta Se cair naquela cor ali, que tá em cima, você vai ganhar o item, beleza? A lei já rodou aqui, o dela era um azul e não caiu Se cair na cor certa ali, que é o azul, o da lei era azul, ela tá ali atrás dele pulando, beleza? Então é assim que vocês vão tentar ganhar o item É na sorte galera, a roleta é um pouco difícil, eu não rodei ainda, eu tô esperando aqui Eu vou tá aguardando aqui galera, que falta um minuto e pouco Vou tá rodando, vocês sabem o que é sorte, não vai ser tão fácil pegar esse item, né galera? A roleta já volta aí com vocês pra tá mostrando aqui, quando tiver acabando o tempo Pra vocês entenderem como funciona o jogo, beleza? Então galera, acabou aqui, olha lá, tá vendo? Tem uma cor ali, é meio verde, azul, se cair você ganha um item, olha lá Caiu na roxa, igual o da lei, caiu na roxa, só caiu na roxa galera Aí agora, o que vai acontecer? Vai voltar ali, ó, de novo, o tempo, ó Fica vendo, ele vai fechar a roleta aqui, ainda não fechou, olha lá, fechou Vai voltar, então galera, é assim Se cair naquela cor meio verdeada ali, azulada ali, você vai tá ganhando um item, beleza? Mas já deu pra ver que a roleta é batizada, porque ali rodou caldo roxo e o Mesa bem caldo roxo, beleza? Então tá aí galera, link do item, link do mapa, descrição do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau Letícia Tchau galera, vou nessa, fui adioso e tchau Tchau